Há pouco mais de um ano eu fiz um vídeo mostrando quanto ganham os apresentadores de TV. E aí muita gente andou perguntando quanto ganha tal apresentador, quanto ganha aquele apresentador. E por isso você vai acompanhar a parte 2, de quanto ganham os apresentadores de TV. E olha, não é pouca grana não, hein? Sem enrolação, vamos para o vídeo? Então, bora lá. A babar é uma barbaridade. Quem que eu tô inventando? Claro que eu tô falando do José Luiz da Atena. Ele que todo dia tá apresentando o Brasil Urgente na Band, né? Pra quem não sabe, ele começou na Rede Globo sendo jornalista esportivo. Olha só o pique dele aí. Ele tá apresentando o Brasil Urgente há muito tempo, há mais de 13 anos, né? Sem contar aquela rápida passagem que ele teve na Record. E olha só o quanto que ele ganha por mês, cerca de meio milhão de reais. É muita grana, né? Vamos falar agora do Marcelo Rezende, que infelizmente se foi por causa de uma doença, um câncer no pâncreas. Ele ficou muito popular, principalmente apresentando Cidade Alerta. Vamos relembrar aí uma passagem dele na Rede Globo, lá nos anos 80, em que ele também era jornalista esportivo. Aqui na Gávea, três assuntos estão sendo discutidos pelos dirigentes. Por que renovaram o contrato de Leandro, que não conseguiu jogar nem 50% das partidas este ano? Por que Bebeto não consegue se firmar como craque? Há muitos anos que ele apresentava o Cidade Alerta, né? E o programa cresceu bastante na audiência e ele ganhou muita popularidade. Enquanto ele apresentava, o salário dele estava na casa de 500 mil reais. Infelizmente, perdemos um dos grandes apresentadores da televisão, sem dúvidas. Agora vamos falar dos apresentadores do Hoje em Dia. Você assiste o programa matinal da Record? Atualmente, ele é apresentado pelo Cesar Filho, pela Renata Alves, Tiziane Pieiro e Ana Hickman. E mesmo não estando em seus melhores tempos em questão de audiência, o salário dos apresentadores é bem alto. Principalmente por causa dos merchandising. Eu acho que eu falei errado, né? Principalmente por causa dos merchan, aquelas propagandas que eles fazem. Por isso, dependendo da quantidade veiculada de propagandas no programa, eles recebem entre 220 e 280 mil reais. Se você assiste a RedeTV, você viu que parte dos apresentadores do Hoje em Dia foram pra lá. E estão apresentando o programa melhor pra você, que é dos mesmos moldes do Hoje em Dia. Mesmo sendo na RedeTV, que é uma emissora menor, Celso Zucatelli, Mariana Leão e Edu Guedes, que são os apresentadores da atração, ganham cerca de 90 mil reais por mês. Nada mal, né? Agora um apresentador que não faz mais parte da Record. É o Brito Júnior. Ele já apresentou a Fazenda, ou hoje em dia, teve seu auge na emissora. Já vão poder dormir lá. Para alívio geral. Da nação de peões que está aqui. E ele deve ainda estar muito bem, mesmo sem contrato com nenhuma emissora de televisão. Já que ele recebia cerca de 350 mil reais da emissora da Barra Funda. Você que assiste o jogo aberto ali, pelo almoço, depois do meio-dia, tem a apresentadora Renata Fan, não é verdade? Você acha que quanto que ela ganha por mês? Ela já foi modelo e hoje é apresentadora, né? Do jogo aberto. Ela recebe cerca de 100 mil reais por mês. Isso varia por causa dos merchandising. As empresas que procuram programa para anunciar mensalmente. E diga-se de passagem, o ex-jogador Neto, que apresenta os donos da bola, recebe 130 mil reais por mês. Tá ganhando bem mais do que muito jogador por aí. Continuando a falar de um outro apresentador da Band, o Ricardo Boechat, que apresenta o principal jornal da emissora. Esse crime aí, minha gente, tem tanta responsabilidade nele. O autor do boato espalhado pela internet assinou embaixo, o Guarujá alerta, não sei o quê. Ele tá apresentando a atração há mais de 10 anos. E com certeza é um dos jornalistas mais bem pagos da televisão. Pois ele recebe meio milhão de reais por mês. 500 mil. Brincadeira, hein? Muita grana. Agora vamos falar dele. É aquele que veio de um jeito novo, de cara nova. Um jeito novo, de cara nova. É o Dudu Camargo, né? Que tem apenas 19 anos e apresenta o primeiro impacto no SBT. O pupilo de Silvio Santos até que ganha um salário bem bacana. Muito acima aí de muita gente no Brasil. Segundo a revista Veja, o Dudu Camargo recebe cerca de 20 mil reais por mês. Então é isso. Se você não viu ainda, a parte 1 está aqui ao meu lado. Eu tenho que ver toda vez para ver se eu estou apontando certo. E também nós temos o Por Onde Anda, né? Que você deve conhecer. Temos várias e várias edições. Caso você queira conferir, está aqui do lado também. As fontes dessas notícias estão aqui embaixo na descrição. E dependendo do tempo, pode haver alterações, né? Estamos postando esse vídeo agora. Daqui a seis meses pode estar diferente. Siga nossas redes sociais. E eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau.